Irmão, vou em pé Acima de nós só Deus, vários mano na correria É fé em Deus e também na periferia O certo é o certo e pro errado não tem pano não Tava certo ou errado agora não tá mais Mais uma vítima que o crime faz Já vi muitos castelos se desmoronar E quem não tinha nada de repente levantar Jesus vai ajudar Aqui a correria é tentar com os irmãos Verme não cola, sai fora, só tem balcão Família quer sucesso e o conceito é trabalhar E quem não quer meu bem não leva a mão, vai se arrastar Aqui a correria é tentar com os irmãos Verme não cola, sai fora, só tem balcão Família quer sucesso e o conceito é trabalhar E quem não quer meu bem não leva a mão, vai se arrastar A humildade prevalece, isso é verdade Simplicidade é a chave pra quem quer conquistar Jesus vai ajudar Pureza, igualdade, muita disciplina Tu tá ligado, esse é o lema da periferia Se pensar diferente, vai tombar pra trás Se você vai não volta, não tem jeito mais Porque aqui a correria é tentar com os irmãos Verme não cola, sai fora, só tem balcão Família quer sucesso e o conceito é trabalhar E quem não quer meu bem não leva a mão, vai se arrastar Aqui a correria é tentar com os irmãos Verme não cola, sai fora, só tem balcão Família quer sucesso e o conceito é trabalhar E quem não quer meu bem não leva a mão, vai se arrastar Acima de nós só Deus vai os mano na correria É fé em Deus e também na periferia O certo é o certo e pro errado não tem pano não Pra se vai mais um mano balasca pra dar no coração Tava certo ou errado, agora não tá mais Mais uma vítima que o crime faz Já vi muitos castelos se desmoronar E quem não tinha nada, de repente levanta Jesus vai ajudar Porque aqui a correria é tentar com os irmãos Verme não cola, sai fora, só tem balcão Família quer sucesso e o conceito é trabalhar E quem não quer meu bem não leva a mão, vai se arrastar Aqui a correria é tentar com os irmãos Verme não cola, sai fora, só tem balcão Família quer sucesso e o conceito é trabalhar Quem não quer meu bem não leva a mão, vai se arrastar E quem não quer meu bem não leva a mão, vai se arrastar Quem não quer meu bem não leva a mão, vai me afirar E a mão Dois pés Irmão, a pena é provisória e logo vai voltar Porque na cadeia nunca foi o teu lugar Hoje já tá escoltado o delegado e o setor Agora mesmo teu advogado me ligou Tenho notícia boa